Fala meus amigos do canal, estou aqui com o controle da Sky, o aparelho da Sky e vou ensinar você agora a configurar esse controle remoto para que você possa aumentar o volume e desligar a sua televisão com o controle para que seu controle comece a funcionar na sua TV o controle da Sky, você pode observar, ele vai funcionar na sua TV dessa forma aqui ó, o volume ó certo? então meus amigos, se você quer aprender a fazer isso, se você quer que seu controle funcione na sua TV então, vamos para o vídeo que você vai aprender passo a passo lembrando, o vídeo não tem corte, vou testar código por código, veja até o final para que você possa aprender, somente assim você vai aprender então vamos ficando por aqui, você vai assistir o vídeo até o final aí e depois você se inscreve no canal, ativa o sininho desse comentário deixa um gostei, se você gostou, ajude o canal a crescer porque quanto mais você se inscreve no canal, quanto mais like você dá, quanto mais comentários quanto mais interage com o canal, mais o canal vai crescer e mais, eu vou poder trazer conteúdo bacana para você então vamos ficando por aqui, um grande abraço a todos fica com o vídeo e depois da vinheta, show! Fala meus amigos, estou aqui com o aparelho da Sky, certo? a tv da Filco, e vamos ensinar hoje configurar esse controle remoto para que você possa aumentar o volume e diminuir o volume da sua televisão, beleza? então vamos vir aqui, você vai vir aqui em menu do seu controle remoto e você vai ver ali o menu da Sky, você vem aqui em ajuste e ajuda, gente é a última opção aqui, depois você bate um ok você vai em ajuste de novo, outro ok aqui você vai ter a opção de informação em teste, exibição, áudio, controle remoto você vem nessa opção aqui de controle remoto desce aqui para controle remoto, certo? para utilizar o seu controle remoto, para operar a sua tv ou outro equipamento de atendimento, selecione o controle remoto para restaurar as configurações de fábrica, selecione reiniciar você vem aqui em controle remoto, certo? você vai dar um ok aqui selecione a tv para programar o seu controle remoto para controlar a sua tv usando as técnicas on e off volume mudo todos os controles remotos podem controlar a sua tv selecione configurar avançada, configuração avançada somente se o seu controle remoto possui a chave seletora na parte superior do controle de imagem abaixo essa chave aqui, se o seu controle fuda que é antigo e tiver essa chave aqui deixa eu escurecer um pouco ali está vendo? essa chave aqui, você sabe do que eu estou falando já então, não, esse controle aqui não tem essa chave beleza? aqui você vem aqui em tv dá ok vai carregar a grade de tv aqui você vai selecionar a sua tv é filco você vai filco se é philips, é philips né? assim vai por diante, beleza? filco você bate um ok no filco batendo um ok no filco você pode observar que aqui em cima vai ter uns códigos gente, ó código 10.019, 10.020, 10.028, 10.030 né? ó, vamos lá, primeira parte caso existe o botão modo operação como eu falei no início, né gente? no seu controle remoto mova para a tv caso contrário, vai para o passo 2 vamos para o passo 2 o nosso não tem pressione mudo e confirma até a luz do controle piscar duas vezes ó, mudo você vai apertar mudo e confirmar, ó a luz piscou duas vezes, né? do controle remoto agora o que você vai fazer? insira um código para testar e pressione o volume, ó 10.019 você vai vir aqui, ó vai piscar lá, tá vendo? piscou agora vamos ver o volume se vai dar certo não foi, né? agora vamos fazer de novo o procedimento, ó agora vamos apertar mudo de novo mudo de novo e confirma piscar duas vezes não ó, mudo e confirma piscou duas vezes vamos colocar o próximo código 10.020 10.020 vamos apertar o volume nada ainda agora vamos partir para o próximo código mudo de novo e confirma piscar duas vezes piscou duas vezes agora 10.028 10.020 nada ainda, né? agora vamos apertar de novo mudo e confirma piscar duas vezes, ó aí você vai apertar agora o próximo código 10.030 10.030 nada ainda, né? vamos para o próximo passo, ó mudo e confirma piscou duas vezes 10.050 e 4 nada ainda agora vamos próximo código mudo, confirma 2 2 vezes 10.096 10.090 6 não, agora vamos fazer de novo aqui que eu errei o número mudo e confirma aguarda piscar duas vezes agora vamos para o próximo código 10 0 96 nada ainda agora mudo e confirma piscar duas vezes isso agora vamos para o 10 10.145 10 145 nada ainda agora vamos para o próximo código mudo, confirma segura beleza beleza agora vamos 10.302 10.302 nada ainda caso exista operação vamos ver mais código gente, ó mais código ali, ó você desce agora 10 vamos para a temperatura de novo mudo, confirma 10 463 agora rumo de novo mudo e confirma espera piscar piscou duas vezes 10 786 10 786 agora vamos apertar de novo mudo e confirma piscou duas vezes 11 029 11 029 nada ainda mudo e confirma 11 661 11 661 nada ainda mudo e confirma 11 911 11 911 agora vamos testar o volume nada ainda agora vamos apertar mudo e confirma piscou duas vezes 13 426 13 426 isso aí pode observar olha lá o volume olha lá como é que está o volume ó tá vendo gente então você consegue fazer o que o aparelho está ligado você consegue vir aqui na televisão aqui ó de ligar a televisão com o seu controle remoto com o da sky agora vamos ligar ela ó certo tá ligando não vou mostrar a imagem porque ela já está ligada agora vamos aqui concluir gente ó beleza aqui gente existe uma função quer ver você vai vir aqui deixa eu te repetir o passo rapidinho só pra você ver você vai vir aqui menu beleza do seu controle remoto vai aparecer essa tela aqui vem aqui ajustes e ajuda vem aqui embaixo aqui aí você joga pro lado vai aqui né ajustes bate um ok ok você vai vir aqui em controle remoto ó desce pra controle remoto bate ok vem aqui em controle remoto controle remoto outro ok não é o seu controle não é desse então você vem aqui em tv ó bate ok seleciona a sua tv né seleciona a sua tv aqui bate ok e aí você começa a colocar os códigos tipo assim isso aqui ó esses códigos aqui se nenhum código desse entrar aí você vem aqui mais código e aperta em mais código beleza não vou mexer não vou começar a fazer o processo que o seu ah tá e depois quando você entrar nessa parte aqui gente de código o que você vai fazer você vai apertar o botão menu é mudo e confirma que é amarelinho essa luzinha piscou duas vezes assim que ela piscar você vem aqui ó e começa a colocar o código 10 0 19 colocou o código apertou o volume não funcionou aí você vem aqui menu confirma é mudo e confirma piscou duas vezes o próximo código colocou o próximo código apertou o volume não funcionou aí você vai pro próximo código até você conseguir acertar beleza então isso aí é uma forma de você estar configurando o seu controle remoto pra funcionar na sua TV beleza então ficamos por aqui Edson meus amigos Edson Trabach vai ficar por aqui se te ajudou esse vídeo gente deixa o seu comentário deixa o seu gostei ajuda o canal a crescer e vamos que vamos beleza lembrando marca da TV você vai selecionar marca da TV então meus amigos ficamos por aqui um grande abraço a todos show de bola inscreva-se no canal ativa o sininho deixe o comentário ajude o canal a crescer não vem aqui somente assistir os vídeos não ajude o canal a crescer vamos dar força pro canal a crescer quanto mais o canal a crescer mais conteúdo bacana a gente traz pra você tamo junto amigo fui eu não vou te ver eu não vou te ver eu não vou te ver